Ah, os uniformes. Coisa linda, hein? Peça fundamental e esse do Ajax é coisa linda. Maravilhosa, clássica. Pô, tá louco. Lindo, maravilha. Pra mim, então, deixa mais alongado, né? Esse do Napoli, não. Uma pegada meio de super-herói, né? Mas de super-herói de baixo custo. Parece a praia de Ipanema, só que ruim, né? Feio. Ah! Prechinho básico, gostei. Bonito. Gosto do azul e preto. Bonito, bonita combinação. É melhor um sem graça que não erra do que um ousado que é horroroso. Pô, isso é sacanagem. Eu tenho que comentar sobre isso? Sai disso aí, cara. Sai. Bacana. O Pepe usando não ajuda muito, né? Porque ele é feio, mas tudo bem. Camisa do Rangers, que não é Power Rangers, mas tem o seu valor. Legal. Não. Essa camisa é da onda, né? Camisa que dá onda. Você fica olhando, você fica meio... meio zureta, né?